Fala galera, mais um vídeo aqui pro canal Renovigames falando e trazendo pra vocês hoje o Naruto Online E vamos a dica de ferramenta e elemento, tá galera? Que vocês tão tanto me impedindo, todo vídeo do Naruto que eu tô postando Vocês tem pedido, faz é... Vídeo de elemento, da guerra, nada a ver Da ferramenta e tal Então vamos lá Vamos aqui em ferramenta, galera já vai deixar um like aí pra ajudar Compartilha e se inscreva que não for inscrito a vídeo todo dia Então galera, o sistema de ferramenta mudou Agora tá muito mais difícil farmar os elementos Porque se eu pego uma ferramenta melhor Deixa eu dar um exemplo aqui Essa aqui, eu acho que eu tenho uma aqui que é melhor que essa aqui Deixa eu ver aqui Não, eu não acho que é essa não Deixa eu ver isso aqui Não, enfim, cara Vocês vão entender o que eu vou falar aqui Então Os elementos agora tá muito pior O que que acontece? Pode ver que aqui eu tô sem elemento Beleza? Aqui E é bom você sempre juntar cor igual Cada cor é uma coisa Vermelho eu acho que é ataque É ataque É o amarelo ele é defesa Esse aqui é vento? Não, tem um que é ninjutsu Que eu acho que é esse aqui Não, esse aqui é vida Então, não tem uma forma exata Isso vai depender de como vocês gostam de jogar Se vocês preferem ataque Se vocês preferem ninjutsu Se vocês preferem defesa Então Vocês vão juntar Essas aqui Cor com cor Ó, vermelho com vermelho Amarelo com amarelo Mas Não é da forma que eu queria Porque não tá tão fácil Farmar os elementos certos Assim Da cor que vocês querem Porque Infelizmente o sistema mudou Então o que acontece? Eu recomendo vocês Exemplo Ganhar uma ferramenta nova Exemplo Tem quatro aqui Tá vendo que aqui tem um atributo amarelo E aqui tem dois Mas ali tá Azul embaixo No último Eu não vou botar ela Mas caso Eu Tivesse tudo amarelo Aqui nos atributos Eu não iria trocar agora Por quê? Porque se eu for trocar aqui Aqui não Mas aqui Exemplo Se eu for botar uma ferramenta Que tá tudo amarelo Eu vou botar uma ferramenta Que é melhor Anotar aqui na resistência Ali em cima E nos atributos Só que se eu for botar aqui de cara Eu vou perder os elementos Infelizmente agora tá assim Se você troca de ferramenta Os seus elementos somem Então o que acontece? Vocês vão vir aqui Vão juntar Não é assim Ah, peguei pedra Dez pedras Eu já vou farmar Não Espera Espera Eu recomendo vocês Juntar 30 a 25 pedras Que já dá pra juntar Às vezes até não dá Então é só É só uma recomendação Pra não dar ruim Então Eu recomendo vocês pegarem 25 a 30 pedras Que vocês querem fazer No elemento aqui Eu não vou fazer isso agora Porque eu vou me fuder Se eu fizer isso aqui E porque também Eu não tenho 30 E nem 25 Então o que acontece Pegou o elemento aqui Pegou a pedra de elemento Junta Junta Lá pra 30 Pegou 30 Junta Beleza Aí agora você tem a pedra Deixa eu voltar aqui Agora vamos aqui Na ferramenta Vamos ver aqui Um anel Beleza Tá vendo que o meu anel Esse aqui é o anel inferior Eu recomendo também Vocês pegarem No mínimo 10 ferramentas Por exemplo Eu tenho 3 aqui Quando tiver 10 O mínimo Tá Eu recomendo Vocês trocarem Quando tiver mais de 10 Porque aí você vai ver Os atributos aqui Ver se realmente Tá melhor que essa E Não só ter ferramenta Mas como bastante elemento Por exemplo Eu tenho 10 aqui 10 Beciago Sei lá como fala isso aqui Tenho 10 cabaça Dessa aqui Achei uma dessas cabaça Com atributo amarelo E vejo que é melhor que aqui Eu ponho Mas antes de pôr Eu vou ver Se eu tenho a pedra vermelha Aqui A pedra vermelha Só tem 3 Então Se aqui eu tiver 25 A 30 pedras Eu vou jogar Aí eu troco Aí sim Antes de vocês fazerem isso Não Não recomendo Tá Porque se Exemplo Se vocês tiverem Só 5 pedras E 3 aqui 3 ferramentas E você ver Que uma é melhor Sempre vai ter Uma ferramenta Melhor que a sua Então Eu recomendo Vocês não Jogar assim de cara Junta a ferramenta Umas 10 Pra cima E elemento Vocês juntam De 25 a 30 Porque aí Vocês já vão jogar E vocês não vão ficar Num prejuízo Porque vocês jogando Vocês vão ter Um elemento E ferramenta boa Pra jogar Se eu for botar Uma ferramenta Aqui No lugar do anel Por mais que esse aqui Seja ruim Vamos supor que Esse aqui Seja melhor que esse Aí eu boto Aí eu perco Um elemento Aí eu jogo O elemento E eu vou perder Esse vermelho aqui Que tá bom Aí não é certo Ter a mesma cor Porque pra vir A cor que você quer Tem que farmar Bastante Tem que juntar Bastante Então não adianta Vocês ter a pressa De querer ferramenta Boa E fazer o elemento Bom rápido Porque vai dar ruim Então A dica é Ferramenta Junta de 10 A 20 Pra trocar E vocês só vão trocar Se tiver 25 a 30 elementos Então a dica é essa Ferramenta Vocês trocam De 10 A 20 E elemento Vocês farmam De 25 A 30 Bom galera Eu espero que vocês Tenham gostado Eu espero que vocês Tenham entendido Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado Deixa o like Se inscrevam É isso aí Até o próximo vídeo Valeu